Vem aí, mais um grande evento promovido pela Igreja Batista Fonte da Vida Que estará comemorando seu 14º aniversário com o tema Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou a casa de Israel Tudo se cumpriu, Josué 2145 Não perca, 14º aniversário da Igreja Batista Fonte da Vida É de 11 a 17 de novembro, presença confirmada Hoje, Pastor Norival Tipocrane, Minas Gerais A partir das 19h30, você é o nosso convidado especial Venha, participe, Deus tem uma palavra para você 14º aniversário da Igreja Batista Fonte da Vida